Fala aí pessoal, sou o Leandro, estado do Paraná. Estou aí para mostrar essa lavoura de milho aí. Ela estava super atacada pela cigarinha. Eu com duas aplicações do óleo de milho consegui fazer ela se recuperar. Como vocês podem ver, está uma lavoura espetacular agora. Aí se vocês quiserem experimentar e usar, eu usei e recomendo. Melhor óleo de milho que vocês podem encontrar. Beleza? Excelência em nutrição vegetal.